Eu sou Alain Laranjeiras, eu trabalho na Serratec e eu sou operador de produção. Nós produzimos peças metálicas, então essas peças são feitas por uma máquina e nós controlamos a qualidade das peças, no primeiro caso. Se as peças não tiverem conformidade, nós temos que ajustar a máquina para que ela consiga trazer as peças da forma normal. Qual a qualidade que a Serratec pede que a gente faça. Aqui na Serratec eles me deixaram muito confortável a aprender, porque não é um trabalho muito comum, é muito técnico, muito específico. A qualidade é muito minuciosa, mas os formadores foram muito bons, muito pacientes. Me deixaram muito à vontade para poder aprender e, claro, com um pouco de força de vontade também. O ambiente de trabalho daqui é incrível, as pessoas, elas abraçam mesmo, são uma segunda família que eu tenho também. Eu já morei aqui em alguns lugares de Portugal e Viana é o que eu mais gosto. É uma cidade pequena, mas onde tem tudo, é muito abrangente, as pessoas são muito educadas e o clima daqui também é ótimo. Então, Viana é maravilhosa. Estamos aqui em Viana do Castelo.